Olá, no oferecimento da Karine Leste Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes machetes Cruzeiro resiste altitude, mas perde por 2x1 Atlético Mineiro estreia com pé direito, vence a primeira na Copa Libertadores Você vai conferir tudo aqui no nosso momento esportivo Montes Claros Futebol Clube vai ao triângulo e perde de virada para o Berládia Mas mesmo assim, continua líder da sua chave Campo do Ateneu será desapropriado, a Prefeitura criou lei, decreto e vai desapropriar o estádio do Ateneu Está no nosso estúdio hoje o presidente do Ateneu, Flávio Guzmão e o diretor João Batista Mello Eles vão falar para a gente da desapropriação e quais as medidas que o clube vai tomar Essas e outras notícias, agora no nosso momento esportivo O Montes Claros Futebol Clube foi ao triângulo jogar pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro de Futebol E perdeu a sua invencibilidade Depois de estar ganhando por 1x0, permitiu a virada e perdeu para o Berládia por 2x1 Mas mesmo assim, o bicho continua líder da sua chave com 9 pontos Agora o mesmo número de pontos do Berládia É, foi terrível, mas tem lenha para queimar ainda, né? Tem muito para queimar, o time está bem Um abraço para a Didi e toda a turma lá A Prefeitura de Montes Claros decidiu desapropriar o campo da Associação Desportiva Ateneu Que estava abandonado há muitos anos Depois de várias reclamações dos moradores em torno do estádio do Ateneu Lá no Barre São José Nós trouxemos aqui vários diretores que tentaram de todas as formas Patrocínios, ajuda para tirar o Ateneu dessas situações Até que apareceram alguns empresários, alguns diretores Mas a Prefeitura criou um decreto e comunicou Decreto ou uma lei, né? Decreto número 3.139 de fevereiro de 2014 E declara de utilidade pública para os fins de desapropriação A Secretaria de Esportes vai franquear o campo para receber crianças do programa de educação de tempo integral Nós convidamos o presidente do Ateneu, o desportista Flávio Guzmão E o João Batista, que é vice-presidente e diretor do Ateneu João Batista Belo Flávio, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Você e também o João Sejam bem-vindos, Flávio Muito obrigado Flávio, João Uma boa tarde aos ouvintes Estamos aí à disposição do Canal 20, né? Para tentar esclarecer aí os fatos Flavão, Flavão que já foi dirigente do São Pedro Colocou o São Pedro na primeira divisão Muito tempo e desportista E bons tempos Bons tempos, né Flávio? Tem saudade? Muito Muito saudade Vou começar com o presidente É difícil encontrar o presidente disponível para conceder entrevista Flávio, queria saber da opinião sua A prefeitura tentou várias vezes, recebeu várias reclamações dos moradores Desapropriação, áreas sendo invadidas, bichos, peçonhentos E resolveu criar um decreto para desapropriar a Associação Desportiva Ateneu Vocês estão de acordo? O que vai fazer o Ateneu? É claro que ninguém concorda com isso, né? Até porque eu acho que essa desapropriação na verdade é um antigo sonho do atual prefeito Uma vez que há mais ou menos dois anos aqui atrás Ele tentou arrendar o Ateneu Por 10, 12 anos Depois de várias reuniões Inclusive com Com o contrato já elaborado Ele tentou mudar uma cláusula lá do contrato Que viesse a beneficiar E aí não foi aceito Então por isso esse contrato não foi à frente, né? Esse arrendamento Mas então ele sempre quis ter o Ateneu E agora nós ficamos surpresos, né? Porque nós tentamos Nós pedimos ajuda Nós colocamos à disposição Aliás, o João Rebendo sempre esteve à disposição da sociedade Mas Clarenza, dos desportistas Do futebol vaziano, do futebol amador Futebol vaziano, tudo Então é uma atitude que a gente não entende Acho até Que isso trata-se de picuinha Acho que o prefeito está aproveitando de uma situação Realmente a situação financeira do clube Ela praticamente não existe Mas eu acho que o prefeito está agindo de maneira covarde Acho que o Ateneu Pela história, pela tradição que foi Que já é um time que já representou tão bem A nossa cidade, a nossa região A gente merecia um tratamento melhor Eu acho, inclusive, que se for adiante essa decisão Ele pode, inclusive, estar enterrando de vez um sonho Que a gente tinha Que a gente vem De tentar voltar um dia A ver jogos no campo do Ateneu No estádio João Rebelo Aquelas tardes ensolaradas Onde reunia ali 1.500, 2.000, 2.500 pessoas E esse sonho está sendo Está indo Terra abaixo Ele está realmente Enforcando Todas as nossas pretensões E tenho certeza Tenho convicções plenas De que Em pouco tempo O estádio João Rebelo estará A disposição do Fulnorte Exclusivamente Fulnorte Esse negócio de 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 Preocupar com Com o futebol da cidade Trabalho social Isso Isso é conversa fiada Sinceramente eu não acredito E acho Acho que Acho não Tenho certeza Que o prefeito ficou chateado Né Isso é vingança Por não ter dado certo A tentativa do arrendamento E ele agora está dando o troco O arrendamento seria Entre a prefeitura Ou o Fulnorte Seria Fulnorte Fulnorte Então agora como prefeito É a oportunidade que ele tem E ele está aproveitando De uma situação Infelizmente João Vice-presidente e diretor João Batista Mello A prefeitura Ela havia comunicado Inclusive na coletiva Na imprensa Que havia encaminhado Notificação Para a diretoria do Ateneu Para que tomasse providência De manutenção Fizesse limpeza Do campo Que estava abandonado Vocês foram notificados E por que não resolveram isso? Rubens Nós recebemos sim Uma notificação Da prefeitura Ano passado Tomamos as providências De acordo Como solicitado Pela prefeitura Trouxemos uma máquina De São Francisco De propriedade do Joaquim Que inclusive é diretor Também do Ateneu E essa máquina Começou a trabalhar Um dos moradores Das vizinhanças Do estádio Solicitou Que nós parássemos O trabalho Convocando inclusive IBAMA E outros órgãos De defesa ambiental Dizendo que ali Tinha Pássaros Tinha Animais silvestres Ali Naquele espaço E que ele não gostaria Que o trabalho Continuasse Bom Esse cidadão Não é uma contradição? Ele falava que lá Estava atrapalhando Agora não pode se tirar? Não, exatamente E esse cidadão Entrou em contato Com o prefeito Rui Muniz Que fez uma ligação Para o nosso diretor Joaquim Que O proprietário Da máquina E patrão Do funcionário Que estava lá A limpar o estádio Pedindo que interrompesse A limpeza Do estádio Para atender A solicitação Do Do reclamante O que aconteceu? Só que o prefeito Pediu isso Por telefone Quando ele solicitou A limpeza Ele solicitou A limpeza Via ofício Via citação Então ele deveria Ter procedido Da mesma maneira Para pedir A interrupção Do trabalho Quando eu Em consenso Com o Joaquim Chegamos à conclusão De que Só pararíamos O trabalho Se houvesse Uma notificação Judicial Para que a gente Interrompesse O trabalho De limpeza Do estádio Ou que o prefeito Mandasse uma notificação Também Oficial Para que esse trabalho Fosse interrompido Como não houve Nós continuamos A limpeza Mas Tomamos a precaução De procurar O vizinho Do clube E colocar A disposição Dele O funcionário E o maquinário Que ali se encontrava Para que Fizesse o trabalho De acordo Com a vontade Dele Dele Para também Atender A solicitação Dele Algumas áreas Que ele não queria Que mexesse Onde tinha Alguns linhos De pássaros Bem próximos Da casa dele Uma área Bem restrita Do terreno As quais Inclusive foram Preservadas Atendendo A solicitação Dele Sabe Agora O que a gente Não entende No motivo Dessa desapropriação É porque É tão mais simples Fazer a reforma Com um milhão Que ele está falando Que tem Para fazer a reforma E usar A diretoria Assina embaixo Está lá liberado O terreno Todo o patrimônio Do atendeu Está liberado Para ele Não tem problema Ele pode Reformar E usar Da melhor maneira Com a finalidade social Que ele Está dizendo Que vai Usá-la no terreno Inclusive é a mesma Finalidade Que o atendeu Sempre usou Tirando jovens Das ruas Produzindo jogadores Famosos Que nós temos Jogando pelo mundo Todo aí Representando bem o Brasil O atendeu Sempre levou O nome da cidade O atendeu Que é o time De maior tradição No norte de Minas Quando você fala Em futebol Em Montes Claros Ou A respeito De Montes Claros Qual o time Que aparece Ateneu Cacimiro de Abreu Agora ele está querendo Macular a imagem Desse futebol Ele está querendo Acabar com o nosso sonho Não é necessário isso É só reformar E usar Nós não estamos Querendo dinheiro nenhum Não Nós não estamos Querendo desapropriação Nós cedemos O terreno Para ele Gratuitamente Ele não precisa Gastar Com desapropriação Está certo Nós estamos Batendo papo Com o presidente Do ateneu Flávio Guzmão E o diretor João Batista Também Nós vamos para o intervalo comercial No próximo bloco Nós vamos querer saber mais Da desapropriação De quem que é o terreno É do ateneu Ou é da família Rebelo Você vai ficar sabendo Daqui a pouco Depois do intervalo comercial E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.